Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa maquiagem linda. Eu vou sair pra fazer algumas fotos, então eu queria uma maquiagem com o olho mais neutro e uma boca mais marcante, porque eu acho que a boca fica muito bonita, realça o sorriso, os dentes, eu acho que fica muito legal. Então vamos acompanhar essa maquiagem. Eu vou começar passando o protetor solar, esse daqui é um da Biore, a base de água com fator solar 50. Ele é muito bom, ele é do Japão. Aqui eu acho que só encontra no Amazon ou Ebay, ou algumas lojinhas assim que vendem, mas ele é muito bom. De base eu vou usar essa da Vult, de alta cobertura HD, com um pincel assim. Eu vou usar o corretivo da Natura, só pra dar um escondido nas ozeiras e alguns pontinhos. Vou usar esse estojo de pó, tem várias cores da Ruby Rose. Para o contorno eu vou usar a mesma paleta, mas hoje eu não vou fazer aquele contorno bem marcado. Eu vou fazer ele bem discreto e bem espumado. Eu quero as sobrancelhas bem naturais hoje, então eu vou usar essa cor mais clara desse marrom em toda a sobrancelha. Só mesmo pra tampar aquelas imperfeições. E aí E aí Pra iluminar o rosto, eu vou usar essa beija diva da Eudora, eu adoro ela. Tem um produtinho que eu tô usando e amando, é esse Primer de Boca, da Máquia, dessa linha Prep Prime. Gente, ele é muito bom, é só passar na boca, nossa, sai até as linhas da boca, é incrível. Eu tô usando e tô gostando muito, 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 muito. Agora a gente vai decidir... A gente tem que decidir o batom e passar o rímel, então antes eu vou passar o rímel e depois a gente decide o batom. Curvex e máscara de cílios. O batom eu vou usar o batom líquido da Ramona, eu recebi recentemente. Essa é a cor 04 marrom. Ele é lindo, lindo, lindo. Vamos ver. Passei um pouquinho de água thermal, essa da Avene aqui, só pra deixar a pele mais natural, fica mais bonito. Passei em tudo, nos olhos na boca. Mas como é só um jeitinho de água, bem pouquinho, não vai ficar manchado. Então essa foi a maquiagem de hoje, fiz uns olhos bem naturais e a boca eu passei um batom mais escuro. Gente, esse batom ficou lindo, né, marrom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Enorme beijo e até mais! Tchau, tchau!